Olá, pessoal! Tudo bem com você, turminha? Vamos lá fazer a nossa apostila. Então, olha lá. Abram lá na página 37. Abriram lá, galera? Então, abrimos lá na página 37. Já podem colocar a data aqui no cantinho, tá bom? Lá em cima fala assim, ó. Faz de conta. Você e seus colegas brincaram de imitar os animais da história. Olha, vocês brincaram, pessoal, de imitar alguns animais que aparecem lá no livrinho da história da cigarra e das formigas? Brincaram aí na casa para você? Aqui as tias brincaram e gravamos para vocês, não é mesmo? E aí, vocês também brincaram? Então, nessa brincadeira, nós aprendemos como que alguns animais que moram lá no jardim, que aparecem na historinha, se locomovem. Não aprendemos? Então, vocês se lembram como cada um dos animais vai de um lugar para o outro? Vocês se lembram como que cada um deles se locomovem? Como que eles vão de um lugar para o outro? Lembram? Então, ouça as pistas que o professor vai ler sobre o jeito de cada animal se movimentar. Para cada pista, desenhe o animal correspondente e colhe o nome dele. Então, a tia Bruna vai ler as pistas que estão aqui em cima. Em cada uma dessas coluninhas tem uma pista. E daí, o que vocês irão fazer? Embaixo da pista, vocês vão desenhar o animal que vocês acham que é, né? E depois, aqui vai colar o nome desse animal, que consta no anexo no final. Mas, primeiro, a tia Bruna vai dar a pista. Combinado? Então, olha lá. Aqui, está escrito assim, ó. Arrasta-se devagar. Arrasta-se devagar. Vocês viram lá que tem um animalzinho, né? Vocês brincaram aí e viram que tem um animalzinho que ele se arrasta e bem devagarzinho para se locomover de um lugar ao outro. Que animal é esse, pessoal? Vocês sabem? Então, eu não vou falar qual é. Tentei lembrar aí qual é e vocês façam um desenho bem lindo, bem caprichado aqui desse animal, tá bom? Agora, vamos para eles. Voa de flor em flor. Qual será o animalzinho que vai voando de flor em flor? Quem sabe qual animalzinho que vai voando de flor em flor para pegar o néctar? Animalzinho de quê? Um vai se arrastando devagar para não comover-se. O outro está aí voando. Se ele vai voando, é sinal que é um animalzinho que tem asa. Como é que ele é? Ele gosta de flor? Então, qual vocês acharem que é, vocês desenhem, tá bom? E o próximo está escrito assim, anda apressado em direção ao formigueiro. Ah, esse ficou muito fácil. Que animalzinho, só de falar que anda apressado, a gente já sabe qual é. Qual animalzinho que anda sempre com pressa e que vai lá para o formigueiro? Que é a casinha de meu formigueiro. Quem é esse animalzinho? Então, vocês vão desenhar aqui o animalzinho que vocês acham que é. Agora, depois de desenhar, o que vocês vão fazer? Lá no final da nossa costilha tem os anexos, não é mesmo, pessoal? Vocês vão abrir no anexo 7, ó. Referente à página 37. Então, é esse aqui de baixo. É esse que vocês já fizeram, né? Que a tia Pinotinho não tirou. Mas é esse aqui que vocês já fizeram. É esse que vocês já fizeram. Então, vamos fazer esse hoje. Então, já destaquem, ó. Pessoal, então, olha lá. Depois de destacar, né, vai ficar assim, certo? Vocês vão destacar as três palavrinhas, ok? Essas três palavrinhas aqui, o que são, pessoal? São os nominhos desses bichinhos que vocês acabaram de desenhar lá na página 37. Então, depois de destacar, volta para a página 37. Porque depois de desenhado, vocês vão precisar colar o nome agora desses animais que vocês desenharam. Então, aqui, ó. Vocês já aprenderam, né? Com a tia Pátia lá, como que escreve o nome de cada animalzinho, de cada bichinho que aparece no livro. Não aprenderam? Então, vocês já sabem com que letrinha começa cada bichinho, como que escreve cada nome, não é mesmo? Este daqui, ó. Que começa com a letrinha B. Olha lá. B com O, ó. Bô. Qual é o finalzinho que começa com Bô? Bô. Bô. Quem é? Então, vocês vão colar embaixo do que vocês desenharam. Quem é esse animalzinho? A borboleta. Muito bem. Borboleta. Onde vocês desenharam a borboleta? A borboleta é a que arrasta-se devagar. A borboleta é a que voa de flor em flor. Ou a borboleta é a que anda apressada em direção ao formigueiro. Então, vocês vão colar aqui, ó, embaixo do desenho que vocês fizeram da borboleta. O próximo, pessoal. O que está escrito aqui, será? Qual animalzinho que é esse que começa com F, ó? F com O, ó. Fô. É a formiga, não é mesmo? Formiga. Como será que desses aqui é a formiga? Será que a formiga é a que anda apressada em direção ao formigueiro? Será que é a que voa de flor em flor? Ou será que é a que arrasta-se devagar? Então, vai colar embaixo do que vocês desenharam e acham que são. E, por último, imagina aqui, ó. Começa com a letrinha C e A, ó. C e A fica C, ó. C, ó. Que animalzinho que começa com C, é o caracol. Caracol. Onde eu vou colar o caracol, hein, Tia Bruna? Onde vocês desenharam o caracol? Vocês desenharam o caracol aqui no que anda apressado com o formigueiro? No que voa de flor em flor? Ou no que se arrasta devagar? Então, colem lá. Combinado? Então, essa atividade de hoje é isso. Pessoal, é só desenhar e colar as palavrinhas lá. Desenhe bem bonito, bem caprichado. Qualquer coisa, vocês podem pegar o livro de vocês para olharem como é esse animalzinho. para saber como que desenha, não é mesmo? Mas lembrem-se que é para eu desenhar do jeitinho de vocês. Desenha, enfim, não tem? Combinado? Um beijo, galerinha. Tchau, tchau.